A Sociedade Brasileira de Pratozoologia tem o prazer de anunciar o evento SBPZ Talks, atividades coordenadas pelo Comitê de Jovens Pesquisadores da nossa sociedade, The Early Career Research, ICR. O SBPZ Talks consiste em uma série de apresentações virtuais como parte de nossos esforços para discutir temas importantes da protozoologia e tem previsão de ocorrer durante este período pré-reunião anual com o objetivo de manter nossa comunidade sempre em contato com o que há de melhor na ciência que está sendo desenvolvida na área. O SBPZ Talks será uma série virtual assíncrona disponível no canal YouTube da SBPZ. Dessa forma, o Comitê de Jovens Pesquisadores organizou uma série de palestras cujos temas atendem aos anseios de nossos sócios e servem como suporte para futuros minicursos ou mesmo como um aquecimento para a reunião anual. Acompanhe nosso canal YouTube e nossas mídias sociais para ficar sempre informado sobre as palestras disponíveis. Agradecendo o Comitê ICR, desejo que todos tenham um ótimo aproveitamento das palestras. Obrigada. Agradeço o Comitê ICR. Obrigado.